Quero começar com a leitura de um outro poema aqui, do Guardador de Rebanhos, para ajudar a inspirar as nossas práticas, ajudar a nos dar as coordenadas de que tipo de forma a gente vai procurando se aproximar das nossas práticas. E eu escolhi esse trecho, esse poema, não só pela... eu acho que ele é um dos mais incríveis, mas também porque ele foi escrito nesse mesmo dia, aparentemente, pelo que está nessa data aqui, no dia 8 de março de 1914. Então, parece bastante apropriado. E diz o seguinte, Ao meu olhar, tudo é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo. O que teria uma criança se ao nascer reparasse que nascer a deveras. Sinto-me nascido a cada momento, para a completa novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele, estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e ama por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a primeira inocência, e toda inocência é não pensar. E a cada prática a gente pode se colocar de uma forma a perceber algo, sentir algo que nunca antes havia sido sentido. A cada prática a gente pode se colocar com a abertura necessária para que alguma coisa de inesperado nos surpreenda. Se a gente vem cheios de saberes, cheios de sentidos, cheios de conhecimentos ou de filosofias, como diz aqui, essas coisas vão passar desapercebidas. Aquilo que vem do sentir, aquilo que vem da percepção, aquilo que vem do conhecimento do corpo vai passar desapercebido. Porque pensar é não compreender, pensar é estar doente dos olhos. Não tenho filosofia, tenho sentidos, e é mais ou menos dessa forma que a gente vai procurando. É claro que o sistema do yoga tem um refinamento também filosófico enorme, mas se isso não vem acompanhado da nossa capacidade de sentir e da nossa capacidade de deixar o corpo agir, essas coisas mais nos atrapalham do que nos ajudam. Então, que a gente possa deixar, que cada prática possa ter esse frescor, que cada prática possa ter essa capacidade de nos surpreender, que a gente nunca saiba de antemão o que vai acontecer. Porque se a gente já souber de antemão o que vai acontecer, não faz muito sentido que a gente se coloque a fazer essas coisas. Porque a gente está exatamente no movimento de deixar-se surpreender pelo que brota espontaneamente. Existe algo de espontâneo. Se a gente já sabe de antemão tudo o que vai ser feito, tudo o que vai ser um planejamento de tudo o que vai ser feito dentro da sua prática, e tudo o que você vai sentir em cada momento da sua prática, isso te limita absolutamente a espontaneidade. E isso limita absolutamente a potência da prática. Então, vamos lá. Vamos a ela. Começamos sentadas na postura de meditação. Começamos deixando o corpo numa postura que seja ao mesmo tempo firme e seja confortável de ser mantido. E simplesmente comece tomando consciência da existência do corpo. Não é saber do corpo, não é o conhecimento que você tem no corpo, não é o pensamento ou a imaginação, mas é a sensação, a percepção. É realmente sentir o seu corpo. sentir as coisas que brotam no corpo. Que sensações são essas? Que sensações são essas? Quanto tempo leva para sentir o seu corpo inteiro ao mesmo tempo? A gente não está procurando partes, mas está procurando o corpo como um todo. E está procurando mesmo, porque a gente sabe que o corpo está aqui. mas esse saber não é suficiente para que a gente o sinta. Então, a gente precisa procurar afinar, refinar, sutilizar a nossa capacidade de sentir o corpo sem imaginação, sem visualização. solte o trono à frente, a testa vai lá na direção das mãos ou do chão. Permita que movimentos aconteçam, que movimentos espontâneos pelo seu corpo se façam. Não que você precise ficar racionalmente comandando ou controlando tudo, mas você deixa que o corpo se expresse. Se for natural para o seu corpo buscar o movimento, deixe de buscar o movimento. Se for natural para o seu corpo permanecer imóvel, deixe de ficar imóvel. Mas não fique imóvel se o corpo pede movimento e não faça movimento se o corpo pede imobilidade. E quando você volta, o que muda na sua forma de se sentar? só que se sombra. Se for natural para o seu corpo se constantan no meio, dentro do seu corpo pode ser imóvel. Então, deixe os braços bem estendidos, ponta dos dedos no chão e você vai afastando os dedos o máximo que você puder dos quadris, cada lado do quadril. Até que você deixe apenas a ponta dos dedos médios no chão, as palmas voltadas para frente. O peito aberto. Vai inclinando a cabeça para o lado esquerdo e observe como isso modifica as sensações que você tem no ombro direito e talvez até a ponta dos dedos das mãos. Volte a cabeça e deixe que a cabeça se incline para o outro lado e fique observando o lado esquerdo do corpo. Volte. Vai levando os dois braços estendidos até que as mãos se toquem lá no ponto mais alto que você puder alcançar e estenda. E, de novo, você deixa que o corpo faça alguns movimentos, se essa for a sua vontade, se isso acontecer de forma intuitiva. Ou se houver o desejo pela imobilidade, você permanece imóvel. Volte. Relaxa bem os ombros, os braços. Vire a cabeça como quem olha para a esquerda, mas agora como quem entorce o queixo paralelo ao chão. Você vai procurando olhar bem lá para trás. Relaxa. Relaxa. Vire para o outro lado. Relaxa. 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 Solte a cabeça lá para trás. Solte a cabeça à frente. E aqui você vai deixando a sua cabeça pesada e puxando o tronco lá para baixo de novo. Você vai se arredondando aos poucos, não de uma vez. Como se você fosse aproximando cada vez mais a cabeça lá no chão, você vai desmontando esse alinhamento da coluna até que você possa, de novo, soltar o tronco todo lá para frente. Veja se agora pode permanecer de forma mais relaxada. Você pode continuar com a intenção de relaxarmos com a altura das costas. Então, vamos lá. 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 Essa é a última parte que se recoloca. Observe bem, então, a posição do seu corpo. O eixo da coluna, os ombros, o pescoço, a região da cabeça. Então, com a mão esquerda apoiada no chão, ao lado do quadril, leve o braço direito estendido lá para o teto. Estende, cresce. E aí você vai inclinando para o seu lado esquerdo. A mão esquerda vai se deslocando do chão. Procure não se soltar completamente na mão esquerda. Dá um apoio, mas você também procura leveza na postura. Cresça com o lado direito, abra, alongue, espreguice. Como se você quisesse sentir esse alongamento lá da ponta do joelho direito até a ponta dos dedos da mão direita. Volte. Por um instante, compare um lado e outro. Fazemos para o outro lado, leve o braço esquerdo lá para cima. E comece a se inclinar para o lado direito, abrindo bem esse lado esquerdo. O lado esquerdo por inteiro. Aprocure um pouco mais a respiração. Observe a relação da respiração com alongamento. A respiração como sendo um alongamento adicional que expande o corpo a partir de dentro. Aprocure um pouco mais a respiração com alongamento adicional que expande o corpo a partir de dentro. Então, torcemos. A mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda no chão na direção da coluna. Torça no seu próprio eixo. Torça com as costas eretas. Sem colocar inclinações. Vem o ombro esquerdo bem para trás. Use as mãos, os braços como alavancas para que você possa relaxar mais. Essa musculatura do tronco. Volte. Compare um instante antes de fazer para o outro lado. Procure os efeitos da torção. E faça para o outro lado então. da mesma forma, apropriando preservar o eixo. E da mesma forma, aprofunde a respiração. E observe as respirações, as inspirações, especialmente como alongamentos adicionais que expandem de dentro. e tendo uma forma com o seguinte. Entenda a respiração. E da mesma forma, se você for um instante, vai estender as pernas à frente. as mãos seguram nos pés, seguram com firmeza nos pés, você deixa os joelhos flexionados no primeiro momento, os pés lá para frente, e aí você começa a fazer movimentos de espreguiçamento, a partir dessa posição, então você estende um joelho, flexiona o outro, faz movimentos com o quadril, movimentos de torção, movimentos de flotação, de páscoa, os movimentos que você puder encontrar no seu quadril, movimentos com os ombros, movimentos com os braços, e assim você vai procurando toda a sua amplitude de movimentos com a máxima liberdade. Até que em algum momento, isso resulte na postura da pinça, Pashimottanasana, e aí você faz a postura da pinça sem soltar os pés, o que significa que talvez você precise manter os joelhos um pouco flexionados, se para estender as pernas você vai ter que soltar os pés, então deixe os joelhos flexionados, se para estender as pernas você vai ter que voltar à posição do tronco e deixar as costas um pouco mais lá para trás, não, deixe os joelhos flexionados e venha aproximando o outro da unha das coxas. se surgem ainda micro-movimentos espontâneos do corpo, deixe que esses movimentos aconteçam, não inibam, não impeçam, e aí assim você vai aos poucos se acomodando na postura. Passe a aprofundar um pouco mais a sua respiração, observando a respiração como esse alongamento que acontece a partir de dentro do corpo. Ó a próxima. É. 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 Ó o monte. É. 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 Deixe as pernas ainda assim, estendidas à frente, as costas retas, ainda dasana. Tente crescer um pouquinho mais com as costas. Ao mesmo tempo que você vai crescendo, você também procura destensionar. Existe uma força que vai impulsionando o corpo para cima, mas também você vai relaxando aquelas tensões que são desnecessárias para você se manter assim. Venha apoiando os pés no chão e você abraça os joelhos. Até que você possa tirar o contato dos pés com o chão. Mantendo o equilíbrio. Se possível, com os olhos fechados. E se puder, venha soltando a cabeça à frente, como quem aproxima a testa dos joelhos. Volta a cabeça, apoia os pés e desgraça. os pés no chão, distancie um pouco mais os pés do quadril e distancie bem os pés entre si, as mãos se apoiam atrás do tronco, você se apoia um pouco nas mãos e vai deixando que os joelhos caem para o lado e para o outro. Os dois joelhos para o mesmo lado, sendo que o mais difícil, o mais importante é o joelho que está por dentro, onde você vai procurando tocar com esse joelho no chão, levantando o mínimo possível o quadril do chão. Então existe uma intenção de manter esse lado do quadril no chão, mas ele provavelmente vai se elevar, mas se ele se eleva você tenta fazer com que ele não se eleve muito. E vai fazendo disso também uma espécie de um espreguiçamento, comece a usar o apoio das mãos no chão, comece a usar a posição dos ombros, comece a procurar fazer com que isso seja um espreguiçamento da região do seu tronco, isso envolve uma torção. Paro e meio, aproxime um pouco mais os pés, mas eles ficam ainda na largura do quadril. As mãos ficam apoiadas no chão, atrás das costas, os dedos voltados para frente. E aí você fica elevando o quadril, até onde puder, vai e volta. E faz esses movimentos, observando essas articulações das coxas com o quadril, observando a parte baixa do redome, observando a região dos ombros. Procure fazer esses movimentos com a máxima leveza que você puder. E aí você fica elevando o quadril, até onde puder. E segura firme, os braços seguram com firmeza, o abdômen está colado nas coxas, o peito está bem próximo dos joelhos. E aí você vai sem descolar, sem distanciar o tronco das coxas, vai estendendo as pernas até onde for possível estender. Quando ele começa a descolar, a distanciar, você para. deixar a cabeça solta, relaxe bem as costas. Veja se pode aprofundar a respiração, observando esse alongamento pelas expansões, a partir de dentro do corpo, as inspirações com esse alongamento, a partir de dentro, de dentro para fora. de dentro do corpo, a partir de dentro do corpo. Volte. Daqui, vamos nos deitando de costas. Quando se deitar, abrace os joelhos, aproxima os joelhos do peito. Mantenha os joelhos assim, próximos do peito, os braços ficam afastados. Na altura dos ombros, com as mãos voltadas para baixo. Se não tem espaço para deixar os braços assim, você flexiona na altura dos cotovelos. Mas deixe os braços assim, abertos. E aí, deixe que os seus dois joelhos caiam para o seu lado direito. Uma torção. Fique observando o lado esquerdo. E retoma essas respirações mais profundas. Tchau. Tchau. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Deixe que o joelho saia para o outro lado. Vamos lá. Então, queixo e o pé estão no chão, mais uma vez. Venha flexionando aqui as pernas e as mãos seguram nos tornozelos ou no peito dos pés. Faremos na graça lá com o arco, mas se aqui já é forte, permaneça assim. Se mesmo assim é forte, você pode repetir a postura da cola que a gente fez antes. Se for fazer o arco, com cuidado, você vai elevando os pés no quadril, distanciando os joelhos do chão, as pernas são ativas, os braços vão sendo puxados lá para trás de forma passiva. E você procura olhar para frente, para cima, e vai procurando elevar as pernas, os joelhos, distanciar os calcinhares. E você procura olhar para frente, para cima, e vai procurando elevar as pernas, os joelhos, distanciar os joelhos, distanciar os joelhos. E embalaçam a postura da criança, deixando a testa no chão, as mãos. Incomodando bem a região ambiental. Incomodando bem a região ambas. Incomodando bem a região ambiental. Incomodando bem a região ambiental. Põe as mãos No chão, passe para o gato E faça alguns desses movimentos do gato Junto com a sua respiração A respiração lenta e profunda Inspirando a senhora lá para cima Afunda as costas Soltando o ar e se leva No meio das costas lá Para o teto Olha para o próprio livro Traz o corpo para dentro E vá aos poucos A cada ciclo Procurando aprofundar a respiração E procurando ganhar um pouco mais De amplitude nos movimentos da coluna E procurando a respiração Ar e meio Vá passando a sua postura De meditação Se sentar Põe as mãos no chão Solte o tronco à frente Relaxe bem as costas Põe as mãos no chão Ogra a respiração E procurando a respiração Vá com as mãos no chão Soltando o tronco à frente Volte, deixe as costas retas. Permita que pequenos movimentos aconteçam para que você se estabeleça na sua postura de meditação. E quando você se estabelece, você sobrepõe toda a sua atenção no corpo. Quanto tempo leva para sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo? Será que dá para anotar? Será que dá para sentir o corpo? As sensações que brotam no corpo, como um efeito da prática? Se o corpo fica mais presente, mais acessível, mais disponível? Se o corpo fica mais presente, mais acessível, mais acessível, mais acessível, mais acessível, mais acessível. Se o corpo fica mais presente, mas acessível, mais acessível, mais acessível, mais acessível, mais acessível, mais acessível. Até que você vá fazendo respirações um pouco mais profundas. Em movimentos que sentir vontade. Com uma forma de ir voltando, se identificando aos poucos, de novo, com o ambiente externo, com esse mundo ao seu redor. Até que você possa abrir os olhos. Nunca faça uma transição brusca entre a prática e o término dela. Faça de forma suave, de forma gentil, com o seu corpo. E aí você retorna. Pronto para seguir com as atividades, as coisas. Eu agradeço. Obrigado pela presença. Na sexta-feira nós temos a nossa outra prática coletiva. Na sexta-feira, às 8h15 da manhã também. Então, algumas pessoas eu vou continuar vendo todos os dias. A outras pessoas nos vemos na sexta-feira. E seguimos. Boa semana para vocês. Beijo grande. Bom retornar depois das férias. Muito bom. Então tá, gente. Obrigado. Quem tiver algum comentário, o que queira fazer, ou se quiser me contar alguma coisa, ou se tiver alguma dúvida, me manda mensagem por aqui, tá? No Insta. E a gente vai se vendo. Beijo. Tchau.